Oi gente, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele há de querer. E isso vocês não tenham dúvidas nenhuma. Então, gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal no Instagram, é arroba gordinha linda 58. Então, vamos mais a um vi, uma resenha, né? Vamos falar aqui sobre um acontecimento que aconteceu ontem aqui no YouTube. Vamos falar aqui do surto, gente, da Amanda Costa, né? Da menina mulher, que de mulher não tem nada. Lembrando, gente, que a live ficou disponível até ontem, né? Hoje eu entrei lá. Ela já tinha excluído. E ela surtou, gente, que eu fiquei assim chocada. Ela abriu uma live dizendo que... Nossa, gente, eu tenho que me policiar, tá bom? Porque aqui entra a espiritualidade também. Quem não me conhece, sabe... Quem me conhece, sabe que eu sou médio. Sou espírita. E... quem é médio vai entender o que eu estou dizendo. A Amanda, gente, ela surtou. Primeiro que ela estava segurando o bebezinho. E temos... não sei como não quebrou as costinhas do bebê, gente. E ela lá estava dizendo que as bonecas estavam manifestando, né? Que as bonecas estavam endemoniadas. A filha dela estava quebrando a boneca também, porque ela estava dizendo para a criança que a boneca estava com demônio. Disse que os filhos dela estavam com pomba e gira. Amanda, eu sei que você vai ouvir esse vídeo. Deixa eu só te dizer uma coisa. Quando a espiritualidade, ela pôr a mão em cima de você, você não ache ruim as consequências dos seus atos, tá bom? E outra, pomba e gira não faz maldade para ninguém. Que isso fique muito bem claro. Tem gente que faz as cagadas da vida e fica colocando a culpa na pomba e gira. Gente, pomba e gira é mulher empoderada, sabe? Mulher que sabe o que quer. Aquela mulher que só quer ver o bem. Eu acho que vocês que são espíritas, são bandistas, kardecistas, vocês estão sabendo do que eu estou falando. E a mulher vai, gente, dizendo que a criança está com a pomba e gira. É um absurdo, sabe? É um absurdo. Falei e vou falar de novo. Quando a espiritualidade pôr a mão em cima dela, ela depois não se admire com as consequências, né? Porque ela está mexendo com quem está quieto. Ela não mexe com aquilo que ela não conhece, tá? A espiritualidade também é justiça. Então, gente, e ela falando na terceira pessoa como se estivesse manifestando, sabe? Como se tivesse algum espírito nela. E muita gente está acreditando. Gente, ali na Amanda não tinha nenhum espírito, não. Não tinha nada em cima dela. E pode até ter futuramente, porque ela está brincando com a espiritualidade, ela está querendo que as pessoas acreditem que ela estava manifestada. Entende? E ela, gente, é completamente fora da casinha, né? Aí tem outras pessoas. Ai, ela teve curto... Surto, desculpa. Surto psicótico. Gente, eu não sei. Não sei. Mas ali não tem nada ligado com a espiritualidade. Ali a Amanda, ela estava atuando. Porque caso o exame dê negativo, ela ter com o que dizer. Ai, não. Eu tô... Eu tô... Eu tava doida, né, Amanda? E lembrando, gente, que a mãe dela já tá correndo atrás, né? Ouvi dizer, né? Ouvi dizer. Uma... Uma... Um pássaro me falou que a mãe dela já tá procurando um psicólogo pra ela. Sim, gente. Mas ali ela é muito ruim. Ela é muito... Ela é uma atriz. A Globo SBT tá perdendo uma atriz assim, ó, de mão cheia. Porque ela conseguiu enganar todo mundo. Teve gente que diz assim, Ai, eu fiquei até arrepiada. Gente, pois eu não senti nada. Como médio que eu sou, eu não senti nada. Essa é vergonha, ou então ela tá ficando doida mesmo, né? Teve um surto psicótico. Porque nada ali, gente, é ligado com a espiritualidade. Ali, ela atuou. Ela atuou. E a partir do momento que a pessoa brinca com a espiritualidade, ela tá dando abertura pra espíritos zombeteiros, espíritos ruins, espíritos que gostam de fazer mal as pessoas, né? Se acostarem perto dela. Por quê? Porque ela com aquela atitude ali, gente, ela tá chamando. Sabe? Ela tá chamando. Só uma coisa certa que ela disse ali. Que quem pudesse, né? No final da live ela falou. Que quem pudesse manter sua casa limpa, manter esse... Porque casa suja atrai coisa ruim. É verdade. Isso aí ela não mentiu, não. Casa ruim só atrai o que não presta na vida da gente. Então, gente, o que que vocês acham disso? E pelo que eu estou entendendo, né? A mãe dela já tá querendo se acostar na casa dela. Ai, ai, gente. Esse pessoal, viu? Sei não. São contraditórios demais. Às vezes tem coisa que não se encaixa, né? E será que a Amanda fez esse surto com medo da justiça? E ela ter algum argumento pra dizer que tava perturbada da cabeça? Gente, ela disse que a boneca tava endemoniada, que a boneca, que a casa dela tava querendo pegar fogo, que a chuva tinha sido uma bênção, que... um sinal pra ela. E o mais incrível, né? O mais sinistro é que ela bota o nome de Deus nisso. E ela quer falar... quer falar correto na hora, como se fosse outra pessoa com uma voz diferente. Mas a gente sabe que ali tava forçado, né? Tava muito forçado, gente. Pois eu vou repetir de novo. Amanda, gente, ali não tem problema nenhum espiritual. Pode ser loucura, mas eu tô achando que é sem vergonha isso mesmo, sabe? Tô achando que é porque ela quer tirar a bunda de banda, né? Como se chama aqui no Nordeste. E outra coisa, gente. O irmão dela... Desculpa, gente. Ela tava falando que os filhos estavam gargalhando igual o irmão dela. Né? E tava associando a pomba gira. Gente, pelo amor de Deus. A Amanda tá brincando com o que ela não conhece. Sabe? Depois, ela não vem a chorar as consequências. Resumindo, ali não tem nada de espiritual, viu, gente? Não se iludam. certeza que ela quer chamar atenção pra dizerem ai, ela é uma boa mãe. Nossa, gente. Que boa mãe é aquela? Ela dizendo que tinha tirado os espíritos dos filhos dela. Pense-se numa coisa sinistra. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.